Domi, boa noite meninas. Bom, eu sou extremamente tímida quanto mais fazer no vídeo. Não tive grandes avanços na carreira Marquei, mas uma coisa que eu consegui bastante foi trazer quem eu já tenho de consultora mais perto de mim, conhecer a história dela, saber o que está passando na vida dela, descobrir algumas coisas incríveis que eu pensei, nossa, eu não posso reclamar da vida, porque nem a minha consultora está posicionista, aquilo e aquilo. Uma coisa que mudou bastante em mim depois que eu comecei a fazer o curso do SPA foi que eu estou com alguns problemas de saúde, mas como o Domi disse em relação aos pais dele, eu nunca gostei de ir em médico, porque toda vez que eu ia em médico, algum médico falava que eu tinha uma doença nova. Então, de um tempo para cá eu parei de ir no médico, e só que eu vinha sentindo muitas dores, muitas dores e depois que eu comecei a fazer o curso, eu resolvi procurar um médico novamente e daí então descobri algumas coisas que estão acontecendo comigo e que precisam ser tratadas, algumas coisas que estão atrapalhando até o meu desenvolvimento mesmo. E foi aquilo que o Domi falou, acho que quando o nosso elefante não está muito bem, a gente não consegue fazer as coisas tão bem também, né? E depois que eu comecei a fazer o tratamento, eu já tive algumas mudanças na minha vida pessoal que consequentemente ajudam a ter mais disposição e tudo mais para conseguir seguir na carreira, né? Passei por alguns desafios, principalmente no mês de abril, em questão à carreira. E em maio já tive um mês bem melhor, principalmente em questão às vendas. Inícios não muito, mas em vendas foi bem bacana. E agora correr atrás para conseguir as 10 meninas, para mandar a carta, e sempre com o intuito de realmente enriquecer vidas. E procurar as tigresas, né? Porque eu até cadastrei bastante meninas desde quando eu entrei na Mary Kay, mas eu vi que muitas delas só queriam achando que Mary Kay era só glamour e que não precisava trabalhar. Então eu acabei trazendo só basicamente muitas gatinhas, né? Para o meu time e não tigresas. Então agora eu estou focando bastante nessa questão de ver realmente quem eu quero para o meu time, se vale a pena ou não cadastrar aquela pessoa só para cadastrar. Então é isso, não foram grandes avanços, mas eu acho que daqui para frente muita coisa vai acontecer. E é isso, desejo sucesso para todo mundo. E quem sabe daqui a algum tempo não grave outro vídeo com resultados magníficos. Obrigada menina, obrigada gente, obrigada Domi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.